Meus amigos do AlvaTV, terminamos neste momento mais uma edição do Ponto de Vista, aqui pela Santa Cecília TV. Você sabe, nós estamos no ar de segunda a sexta, ao vivo, a partir do meio da tarde. Você pode conferir a nossa reprise também às oito da noite. O deputado estadual Cássio Navarro, do PMDB, esteve com a gente nesta edição, falando sobre muitos temas importantes, sobre as polêmicas que acontecem no Brasil nos últimos tempos, mas especialmente no bloco final, a questão da saúde que preocupa muito, as intervenções e essa intermediação que o deputado precisa fazer entre o governo do Estado e as nossas prefeituras, né, Cássio? É isso aí, Cássio. A participação de vocês é muito importante. Estamos aqui nessa discussão, acabamos de fazer um grande programa, mas é sempre importante a continuação. Conto com vocês, através das mídias sociais, para que possam mandar as demandas para a gente lutar por tudo aquilo que a população almeja. Esmeraldo, polêmica não falta, né, Procurador-Geral da República brigando com o ministro do STF, a posse do novo ministro do STF, enfim, a situação parece cada vez mais confusa, né, na República? Cada vez mais confusa e cada vez cada um fora do seu quadrado. As pessoas precisam saber o que é que tem que fazer e qual é o papel que elas representam. O programa de hoje foi bem bacana, eu tive o prazer de conhecer hoje aqui o Cássio Navarro, o deputado estadual Cássio Navarro, e é muito legal porque é um deputado, e nós, Santos, como cidade talvez aí mais, que é a sede da região metropolitana, trazer e poder conversar com um deputado que tem uma visão regional a partir de uma outra cidade. Isso é muito legal que a gente tenha isso em mente para fazer com que essa nossa região volte a ser uma região politicamente importante no estado de São Paulo. Sem dúvida, muito bem colocado pelo Esmeraldo. E o nosso especialista em finanças, o nosso economista José Pascoal Vaz, mais uma vez com a gente, falando um pouquinho sobre o que disse ontem o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o rombo do orçamento da União e a possibilidade de aumento de impostos, José Pascoal. É, eu sou favorável ao aumento de impostos há muitos anos, desde a Constituição de 88 que eu defendo isso. Agora, é aumento de imposto em cima de quem pode pagar e diminuição em cima daqueles que hoje pagam e não deveriam pagar nada. A desigualdade é muito grande e um dos instrumentos importantíssimos para você diminuir a desigualdade através de uma grande transformação da tributação, dos esquemas de tributação no Brasil. Aumentar os impostos diretos, imposto de renda, imposto sobre herança, imposto sobre grandes fortunas e diminuir os impostos indiretos. Só para completar, a Fiesp, que não é nenhuma entidade subversiva, tem um estudo de 2015.